O tema que nós vamos tratar agora é extremamente importante para quem trabalha com produção e quem quer comercializar. Muitas vezes, dentro dos ambientes em que nós estamos atuando como consultor, saem perguntas básicas do tipo Por que é que o atravessador consegue? Por que é que o produtor não consegue? Por que é que o intermediário evolui, cresce e o produtor, a organização produtora não cresce? Por que é que essa empresa que está vendendo, que está comercializando os produtos da agricultura familiar cresce e o próprio produtor, a própria organização produtora do produto não? Esses temas têm a ver com o segredo, o porquê da comercialização, o propósito da comercialização. Não é possível você comercializar, não é possível você entrar no mercado se você não atender pelo menos três requisitos. Desses três requisitos, existe um, que é o principal. O primeiro requisito é você ter produto. É você ter produto adequado ao mercado que você pretende atuar. Se você quer atuar no mercado de gente rica, você quer atuar no mercado de gente classe média ou de uma classe menos abastada, uma classe mais popular, você vai compreender sua capacidade produtiva, você vai saber se o que você tem consegue atingir a todos esses mercados ou a qual deles. Então, ter produto significa ter produto para qual mercado? Eu tenho produto para classe A, classe B ou classe C? Ou eu quero definir para qual classe eu quero trabalhar? Independente da classe, sem o produto você não comercializa nada. Então é muito importante, é fundamental que você tenha produto. O produto, é básico. O produto, claro, precisa ter um outro item, que é o preço. O preço desse produto está adequado ao mercado que você quer atuar? O preço desse produto está adequado para entrar num mercado de gente rica? O preço desse produto está adequado a entrar no mercado de classe média? O preço desse produto está adequado a entrar numa classe popular? Por exemplo, você produz uma banana espetacular, uma banana incrível, a melhor do país. Mas, por uma questão logística ou por alguma questão outra, você não consegue atingir o mercado de pessoas mais ricas. Você vai fornecer essa mercadoria para mercados do tipo B e C, se o seu preço estiver adequado a eles. Porque se sua banana, por melhor que seja, for muito cara para que o pessoal da classe C possa comprar, não adianta. O preço tem que estar compatível com o mercado. Adianta você ter uma banana muito boa e ela estar acima do preço de mercado? Ninguém vai comprar. Então, você tem que ter o produto, o preço adequado ao mercado que você quer atuar. Você tem que ter um produto A e um preço A para a classe A. Você tem que ter um produto AB com preço B para a classe B. Você pode ter um produto A, B, C para atender a classe C, mas com preço de classe C. Então, são aspectos como esse que você precisa compreender para entrar no mercado. E qual é o outro item? Você falou três, produto, preço. Qual é o outro item? Bom, esse é o item que faz com que a gente esteja efetivamente realizando comercialização. A palavra comercialização significa começo, meio e não tem fim. Comércio é quando você pega um item, como sua moto, seu carro, sua casa, vende e ali acabou. Encerrou ali a transação. Ali é um processo comercial, mas que encerrou. Mas se você quer atuar no mercado de moto, comprando e vendendo moto, negociando com moto, aí é diferente. Aí é comercialização. Então, a diferença de quem trabalha com comércio e comercialização é que a comercialização é um fluxo contínuo, constante. O terceiro item tem a ver com continuidade. Não adianta você ter produto, você ter preço, não adianta você ter o melhor produto do país, preços ótimos, se você não tem continuidade. E a diferença da agricultura familiar para esse intermediário, esse atravessador, essa empresa que realiza a comercialização, é que esses vão buscar a mercadoria aonde for. O ano inteiro, eles não permitem que o mercado comprador deles fique desabastecido. A agricultura familiar tem capacidade de produzir metade do ano e a outra metade não. Como é que fica o mercado nesse período que não tem mercadoria? Imagine um restaurante que depende da galinha caipira. E depende dela todos os dias. Todas as semanas, todos os meses, o ano todo. E você, produtor, você, organização da agricultura familiar, só tem galinha caipira um período, não tem outro. Por que é que eu vou comprar de você se eu posso comprar de alguém que me atende o ano todo? Então, os três aspectos são produto, preço e continuidade. Sabendo que a continuidade é o ponto principal para caracterizar se você está realizando comércio ou se você efetivamente agora está realizando comercialização. E aí E aí E aí